O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com os que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Athé. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Como eu falava para vocês no início da celebração, dessa grande celebração, hoje a igreja comemora a apresentação do Senhor. Eu até dizia para vocês que essa celebração é uma solenidade, mas quando acontece durante a semana, aí ela se torna uma festa. Eu falava para vocês que, para nós distinguirmos numa celebração eucarística, o que é uma festa e uma solenidade, é só ver se vai rezar ou cantar o glória e rezar o creio. Rezou o creio e rezou o glória, ou canto o glória, é uma solenidade. Quando é uma festa, então só se reza o glória. O altar, quando ele é ornamentado, na solenidade, vocês vão ver que são três velas, seis velas que são colocadas. Quando é festa, são quatro velas. E quando é tempo comum, são duas velas. Aí dá para nós vermos, né? A igreja, ela é linda, a igreja é bela, porque ela faz essas coisas para nós ir dando também aquela solenidade que é necessária, embora isso não desmerece uma missa de outra. Tenhamos muito cuidado, né? Não, aquela missa é de porte menor e a outra é de porte maior, não é isso? É só o grau de solenidade. Então, hoje é um dia de muita alegria para nós, católicos. Por quê? Porque hoje Jesus foi apresentado ao Senhor, foi apresentado ao Pai, na sua humanidade. É uma lei antiga que tinha, que foi até lida agora no Evangelho, que está lá no capítulo 13 do livro do Deuteronômio. É importante notar que o livro do Deuteronômio, porque esses cinco primeiros livros, se fala que foi Moisés, Moisés que escreveu. E no livro do Deuteronômio, para você entender o que é esse livro, é só você perceber. É o livro em que Deus vai colocando, dizendo para o povo, pela boca de Moisés, como é que eles devem viver a lei. Tudo está relacionado com a lei. Ali você vai encontrar a questão dos mandamentos. ali você vai encontrar Deus falando a questão das festas, das solenidades que os judeus deveriam comemorar. E ali, de maneira especial, diante da missa de hoje, ali no capítulo 13, Deus diz que toda mulher que gerasse o primeiro filho deveria consagrar esse filho ao Senhor. Então, deveria ir lá no tempo para consagrar. E aí aconteciam duas coisas nesse momento. A mãe, por ter gerado, e na hora do parto, com aquele sangue, aí era tida como impura. Então, a mãe ia lá para a purificação. E o filho se oferecia um sacrifício daquele filho a Deus. Por isso que aqui fala que foi oferecido duas pombinhas para oferecer. Só que vejam só, duas coisas que, para nós católicos, nós precisamos entender que, para nós católicos, isso é verdade. Se outros estão dizendo o contrário, aí é problema deles. Mas, para nós, essa é a verdade. Nossa Senhora não precisava fazer essa consagração. Nossa Senhora é virgem antes do parto, no parto, e depois do parto. O nascimento de Jesus não se fez com sangue. Isso é um mistério. E, Jesus, ele é Deus? Como é que vai apresentar? Ele precisa ser apresentado ao pai? Quem deveria ser apresentado ao pai era o primogênito, o primeiro filho. Então, duas situações que não havia necessidade, mas como a lei precisava ser cumprida, eles quiseram mostrar que era assim que deveria fazer, e foram e fizeram. Então, nessa apresentação, vamos imaginar como nós vimos aqui no Evangelho. Nossa Senhora e São José entram no templo e lá encontra Simeão, depois a Ana, eu não quero entrar nesse detalhe, mas na primeira parte por causa da missa de hoje, e vai lá apresentar. Essa apresentação, lá no livro do Deuteronômio, Deus diz assim, que é para apresentar porque essa pessoa me pertence. Está vendo que coisa linda? Apresentar a Deus porque aquela criança pertence a Ele. Então, uma vez que aquela criança pertence a Ele, os pais devem apresentar ao Senhor. Gerou e diz assim, olha aqui, pai, olha aqui, esse filho é teu. Foi gerado na minha barriga, a mãe vai dizer. E o pai vai estar ali dizendo, isso aconteceu por causa de mim. Tudo, mas em tudo isso tem a mão de Deus. E ali, diz, está entregue nas tuas mãos. a minha parte agora é fazer o quê? Educá-los na lei da igreja. Que é aquela promessa que o casal faz. Quando o casamento é religioso, é isso que faz. O sacerdote pergunta, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der? O casal diz sim. E educá-los na lei de Deus e da igreja? Sim. Agora veja que missão. Além de gerar e dar para Deus porque pertence a Deus, essa missão dura e árdua que não é fácil do pai e a mãe educar esse filho na lei de Deus e da igreja para que ele, na medida que ele for crescendo, ele realmente vá dando a sua resposta de pertença a Deus. Para dizer, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Essa catequese que vai acontecendo através do pai e da mãe, a mãe que vai ensinando e vai mostrando, vai entregando. Isso se dá no batismo e aí tem os padrinhos que vão, no caso, representar e vão ajudar aquela criança também para que ela não perca a fé em Deus e aí na medida que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai se tornando de Deus, vai e a pessoa tem que dar a resposta e acaba dando a resposta, a pessoa se torna santa e vai para o céu. Olha que coisa maravilhosa. já é um dia muito especial. Então, você que é mãe e você que é pai, a primeira coisa é quando o seu filho nascer, leve-os à pia batismal. não deixem passar tanto tempo. Na vida dos santos, nós vemos santos, mães santas, os pais de Santa Terezinha, nós vemos isso bem claro. O filho nasce, a criança nasce, naquele mesmo dia já leva para ser batizado, ainda mais que é parto, quando o parto é natural. Quem já, as mães aí se entendem disso melhor. A mãe se sente mais livre, é diferente de um corte que é feito na barriga, aí já leva. Esse batismo é a primeira consagração que é feita. É o primeiro momento aonde a Santíssima Trindade passa a habitar no coração daquela criança e aquela criança se torna filho de Deus. Já não é mais criatura simplesmente, é filho de Deus e se tornando filho de Deus, herdeiros do reino dos céus. Isso é uma alegria para o pai, isso é uma alegria para a Santíssima Trindade, para o pai, para o filho e para o Espírito Santo. Não deixem você mãe que vai estar ouvindo dessa humilhia agora, que talvez, talvez não, você está grávida. Já pense nisso. Então, na medida que o tempo for passando, você já está no oitavo, no nono mês, já vai fazendo todos os preparativos necessários para você batizar o seu filho e entregar ele para Deus. E depois disso, depois do batismo, vai consagrando o seu filho todos os dias, todos os dias. Você vê que é pelos braços de Nossa Senhora e de São José que é apresentado ao templo. Então, peguem aquelas orações de consagração à Nossa Senhora. Consagra o teu filho, consagra os teus filhos à Nossa Senhora e diz e pede para Nossa Senhora minha mãe, esse filho que é do teu filho, pelas tuas mãos, eu entrego eles nas tuas mãos e não permita que nada de mal venha acontecer. Olha bem, esse nada de mal não é simplesmente um acidente ou alguma coisa. qual é o mal maior? Não querer ser de Deus. Esse é o mal maior. Dá as costas para Deus. Não permita que meu filho dê as costas para Deus na medida que ele for crescendo. Que ele seja de Deus. Então, eu te coloco nas tuas mãos, mãe, para a senhora apresentar também ao seu filho, para a senhora apresentar a Santíssima Trindade, porque esse filho pertence e eu não vou e eu não quero que Satanás toque no meu filho. Se vocês pais fizerem isso já com seus filhos desde pequeno, como a gente fala no ditado popular, já é meio caminho andado. Mas eu vou dizer que não é meio, é o caminho andado. essa história de depois a mãe ter que ficar dobrando o joelho e rezando pela conversão do filho. Tudo bem, é bonito quando a mãe chega como uma Santa Mônica lá que rezou e depois o filho dela, Agostinho, Santo Agostinho se converteu depois. Bonito, não é? Isso depois de grande acabou se desviando e já vivia uma vida desviada e aí ela rezou e mas é muito mais bonito você ver seu filho crescendo e sempre sendo de Deus nesse mundo que nós estamos isso é um milagre é um milagre no tempo de hoje e tem, viu? Tem filhos aí que as mães desde pequeno é ali o pai que coloca a mão na barriga da mãe eu conheço pais assim coloca a mão na barriga da mãe a mãe coloca ele fica conversando ali e vai dizendo tem pais que já vão lendo o trecho da Sagrada Escritura e vai falando para o filho que está ali na barriga que psicologicamente através da psicologia já se diz que as vibrações da voz do pai da mãe isso já vai influenciando na vida dos seus filhos imagina você ali rezando como eu recebi um vídeo um vídeo não foi uma mensagem de uma mãe que ela tinha estava fazendo isso com o filho estava o pai e a mãe lá e a mãe cantando músicas religiosas para aquela criancinha que estava ali deitada na cama aí a criança mexia aquele jeitinho de criança né aí dá aquele sorrisinho isso aqui é bom é nobre é maravilhoso porque os seus filhos já vão desde criança aprendendo as coisas de Deus isso é consagração é pertença e nós também precisamos fazer a nossa consagração e a nossa pertença hoje é um dia assim tão importante que muitas congregações religiosas e ordens religiosas os fundadores fundaram né é a fundação ela aconteceu justamente nesse dia aonde os seus membros fazem a sua consagração é isso que vai acontecer hoje conosco aqui na Canção Nova hoje à noite os membros da Canção Nova não somente aqui em Cachoeira Paulista mas todos aqueles que estão espalhados por todo o mundo vão lá diante do Senhor para fazer o seu compromisso para renovar os seus votos como tem nas congregações religiosas mas todos nós somos chamados hoje para isso cheguem diante de uma imagem de Nossa Senhora ou não podendo ir na igreja indo na igreja vão lá diante do altar se consagrem se entregue porque meus irmãos o mundo de hoje as pessoas só irão se salvar se consagrando a Deus e se entregando a Deus e por meio da Virgem Maria quando eu falo se salvar é no sentido assim olha como está o mundo hoje o mundo está paganizado cada vez mais o paganismo está aí o paganismo está nas mídias está nos livros está na escola está em todos os lugares o paganismo está entrando e se nós não tivermos se nós não formos blindados nós vamos acabar entrando na onda também então vamos ser blindados vamos nos blindar com a consagração a consagração nos entregando a Deus nos consagrando por meio de Nossa Senhora hoje tem muita gente que está fazendo a consagração também a São José que é muito importante também se consagrem a São José e vamos nessa consagração nós vamos reafirmar confirmar o nosso batismo e dizemos dizendo assim eu pertenço a Deus a minha família pertence a Deus o meu esposo pertence a Deus a minha esposa pertence a Deus os meus filhos pertencem a Deus essa casa pertence a Deus como é bom colocar assim na porta da casa quando a pessoa chega lá ela já lê está lá escrito essa casa todos os membros dessa casa é consagrado a Deus que coisa boa fazer isso porque nós somos pertença do Senhor então que no dia de hoje diante dessa apresentação do Senhor por meio de Nossa Senhora e São José ao Pai que Deus nos conceda a graça também de nos consagrar e já nesse momento eu consagro cada um de vocês no coração imaculado da Virgem Maria para que ali seja o refúgio de cada um de vocês e diante do desse refúgio que Nossa Senhora que Nossa Senhora apresente cada um de vocês a Deus ao Seu Filho Jesus para que nenhuma cilada do demônio venha a entrar na vida de cada um Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima